O Espírito Obsessor Eu Não Tenho Medo Trato Dele De Uma Maneira Ou De Outra Está Aqui Venha Ele Se For Vampiro Também Trato Dele Ou Em Ultimo Caso Meto Bala Nele E Venha É A Caveira De Burro O Espírito Obsessor Tudo Agora Vai Voltar O Normal A Caveira De Burro Enterrada No Palacio De São Cornelio Ah